Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. O Conselho Deliberativo do Remo convocou, para quarta-feira, a partir das 19h, uma reunião em ordem única para discutir o modelo da Sociedade Anônima do Futebol. A reunião acontecerá a pedido do presidente Bentes e será realizada no saguão principal da sede do Remo, na Avenida Nazaré. O objetivo é específico, é explicar a conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos como funciona o modelo de gestão do futebol pela SAF. A apresentação será feita pela mesma empresa contratada para pesquisar e avaliar a posição do clube do Remo no mercado em relação total de valores dos bens que possui. A gente está com uma consultoria contratada para estudar a situação do Remo neste processo. Ela está fazendo uma análise. Contratamos no início do ano. A empresa está fazendo um trabalho para ver aonde é que o Remo se enquadraria neste processo, se é viável ou não, quais são as alternativas para a gente, se valeria a pena ou não fazer essas análises, detalhou Fábio Bentes, presidente do Remo. Neste domingo o clube do Remo precisa apenas de um empate para passar a outra fase do Parazão 2022. O jogo neste momento é encarado como uma chance de reabilitação do clube do Remo diante de um bainão que com certeza estará lotado pelo fenômeno azul. Nesse cenário não é outra atitude que esperamos de uma torcida que ama o clube do Remo. E diante do seu torcedor o Remo quer fazer uma partida memorável e sair classificado de forma direta e sem deixar dúvidas na cabeça do torcedor. O meio campo é um setor que me preocupa neste momento, porque eu sempre falo que é onde dá equilíbrio para a equipe. Perdemos duas peças importantes na amação, então estamos tentando buscar soluções. Temos jogadores jovens. Mas que estão ganhando casca e experiência para poder deixar nossa equipe cada vez mais fortalecida, ressaltou Bonamigo. Com suas palavras o técnico Bonamigo mostrar-se cauteloso como um bom comandante deve ser. Já os jogadores querem vencer a partida para irem com tranquilidade para a outra fase do campeonato que pode ter até um possível Remo e Mucura nas próximas fases. Remo e Águia de Marabá se enfrentam neste domingo, a partir das 15h30, no estádio Bampará Baenão, pela oitava rodada do Parazão 2022. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno.